E aí galera, beleza? Estamos de volta para mais uma videoaula. Hoje vamos estar aprendendo a fazer cópias de CDs e cópias de DVDs. Bem simples e rápido. E vamos estar usando um programa chamado CD Burner XP. Que é um programa bem simples de ser usado. Ele é bem leve para a gente estar baixando. E tem várias opções legais para a gente estar fazendo cópias e gravação de discos. Entre outros aí. Então vamos lá. O programa é esse daqui. Eu vou deixar na descrição do vídeo. Para quem não tem o programa. Para vocês estarem baixando. E depois que vocês baixarem. É só estar começando a fazer as suas cópias de DVDs. Vamos lá então. Vamos clicar aqui. Perdi a atualização. Não vou atualizar agora. Pronto. Aqui tem várias opções. A gente vai estar usando hoje essa opção aqui. Copiar disco. Essas outras aqui. Futuramente a gente vai fazer um tutorial delas aí. Então vamos lá. Copiar disco. Aí aqui. A gente vai estar colocando o disco que vocês querem copiar dentro. Vou estar colocando o meu agora. Já coloquei o meu. Aqui é meu drive. É o drive do computador. Aqui é o drive de entrada. Que é o de origem. E esse aqui é o drive de destino. Então aqui se vocês tiverem dois drives. Vocês podem estar escolhendo qual vocês querem usar para estar fazendo a gravação. Certo? Então aqui eu vou deixar aqui mesmo nesse. Aqui a quantidade de cópias que a gente vai estar fazendo. No caso eu vou estar fazendo uma. E aqui a velocidade que a gente vai deixar a gravação do nosso DVD. Ou CD. Tanto faz. Eu vou deixar aqui em oito vezes. Então eu vou estar deixando em. Vou deixar em dezesseis. Que fica. Fica com a durabilidade melhor. O disco. Porque se você deixar uma gravação muito rápida. Pode ser que ele dê problemas aí futuramente. Então podem deixar nessa opção. E aqui é só a gente apertar copiar disco. Primeiramente você coloca o seu DVD. O seu CD dentro do notebook. Do computador. Se vocês não tiverem colocado ainda. Se já tiverem. É só apertar copiar disco. Pronto. Aqui já está copiando. Ele vai demorar um pouquinho para copiar. Cerca de uns sete a dez minutos. E eu vou estar dando uma pausa no vídeo. E assim que tiver copiado tudo já. Aí a gente volta aí para dar continuidade. E agora já copiou o total aí. Ele copia só 50%. Porque ele copia 50%. E os outros 50%. Ele vai transferir para o outro CD. Então aqui ele copiou. E apareceu essa tela aqui. E apareceu essa tela aqui. De disco rígido. Requerido. Então aqui a gente vai. Automaticamente ele vai. Ejeitar o drive do seu computador. E aí vocês tirem o CD. E coloquem o CD virgem. Que é para onde vai os dados agora né. Só adicionar o CD virgem. E ele vai estar copiando. O meu aqui já ajeitei agora. Já coloquei o CD. E agora é só esperar ele copiar os outros 50%. E aí o seu CD vai estar prontinho. Então galera. Agora vai demorar. Cerca de 16 minutos aqui ó. Para estar copiando. Para o CD. Então. É. É bem simples assim né. Então. Então galera. Se vocês gostaram do vídeo. Cliquem em gostei. Se inscrevam no meu canal aí. Galera. Obrigado pela presença de todos. Até uma próxima. Fui. Tchau. 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 Obrigado.